Hey menina, o sexo tá passando É vida, é vida de amor Frado gosta saber, frado gosta amar Acha bem contado, és vida, é xeridão Que a dor já passando, desde que o amor que não tem estraga Nunca abriu de um limpo da conta Que minha confiança era super bom Mas nunca vou cadar nosso amor valor Mas sempre o meu coração era super bom Nos amor me dura pa de tempo O era minha na vida, minha casera Minha vida restava maiado O meu amor Minha coração canta por enquanto Mas sofrimento que já tinha sofrido Mas menina, tá pedido Nunca vou te esquecer Quero te esquecer Quem que mostrabo Quem que mostrabo Como sei que eu respeito, não Cabo te esquecer Quem que oujabo Quem que oujabo Na bo sofrimento, baby Baby, amor Pabou Pabou Quem que oujabo Quem que oujabo Na bo sofrimento, baby Cabo te esquecer De nos bom tempos De nos bom tempos De nos bom tempos De nos bom tempos O bom crespo é largado Acabou e esquece No tempo que eu não tenho companheiro Deixar sofrer minha sofrimento Deixar viver minha vida Acabou e esquece No tempo que eu não tenho adjunto No tempo que eu não tenho adjunto Deixar sofrer minha sofrimento Deixar viver minha vida Acabou e esquece No tempo que eu não tenho adjunto Deixar sofrer minha sofrimento Deixar viver minha vida Deixar sofrer minha sofrimento Larga como um crespo é largado Acabou e esquece De nos bom tempo Deixar sofrer minha sofrimento Acabou e esquece Acabou e esquece Baby Baby Acabou e esquece Deixar sofrer minha sofrimento Deixar sofrimento Deixar sofrimento Deixar sofrimento Deixar sofrimento Deixar sofrimento Deixar sofrimento